Vamos dedicar algumas sessões a Paulo Dias Novais, que é apontado como fundador da cidade de Luanda e que está na imagem atrás de mim, um retrato imaginário, não se reconhece nenhum retrato. Hoje vamos falar apenas da primeira viagem de Paulo Dias Novais ao chamado Reino do Ndom, ao Reino de Angola, em que ele vai ainda na qualidade de embaixador, na qualidade diplomata português. Na sequência de uma embaixada do Ndom, que chega a Lisboa em 1560, e na sequência da qual a regente de Portugal, Dona Catarina, envia ao Ndom uma embaixada constituída por esse jovem laico e solteiro, Paulo Dias Novais, mas também por quatro jesuítas. Dois padres jesuítas, o padre Francisco Louveia e o padre Cristino de Lacerda, e ainda os irmãos Manuel Pinto e António Mendes. A expedição é feita à margem do Rei do Congo e à margem do embaixador do Congo, e não se sabendo se o Ndom seria o mesmo que nove anos antes tinha enviado os diplomatas a Portugal. Paulo Dias Novais vai desembarcar na Barra do Coanza e, deixando alguns navios na Barra do Coanza, dirige-se até a cabaça, a capital do Reino do Ndom, que é difícil de localizar aqui, porque era uma capital itinerante. O certo é que a descrição que dela faz o irmão António Mendes, ela corresponde aproximadamente a esta imagem que aqui vemos. Portanto, no centro estaria o soberano, com várias paliçadas que separavam da residência dos demais cidadãos, digamos assim, do Reino do Ndom. Paulo Dias Novais e os seus companheiros estão, inicialmente são bem recebidos pelo Nególogo, não o mesmo de nove anos antes, mas depois, e durante uma primeira fase, até instruem os jovens do mundo, mas é um mistério a razão pela qual são presos, e estarão presos durante cerca de cinco anos, embora entre 1560 e 1565. Em 1562 é libertado o irmão Manuel Pinto, em 1563 o irmão António Mendes, e o próprio Paulo Dias Novais só em 1565, mantendo-se cativo o padre Francisco de Gouveia. É na sequência dessa saída, acidentada, aliás, e percorrendo o Kwanzaa, e depois também a custo, encontrando o navio em Basacom para Lisboa, é na sequência dessa saída de Angola, que Paulo Dias Novais vai gizar um projeto de voltar aos chamados reinos de Angola, agora na qualidade de capitão bonitário, como veremos.